Três anos depois, agora a hora do terror. Chegou agora o momento especial e a gente veio assistir e correr. Com certeza. Porque correr é com ela. Que é comigo mesmo. E ela é medrosa, vai passar vergonha, que eu vou piorar. Então é uma fila quilométrica. Vocês não tem noção a quantidade de gente que tem hoje aqui. Aí a gente vai mostrar pra vocês. A gente vai entrar agora porque a gente é VIP, né? Vai entrar agora porque quem comprou o ingresso online, já entra logo por aqui. Quem comprou o ingresso aqui no parque, aí fica nessa fila gigantesca. Essa fila tá indo lá embaixo. Lá embaixão. Vamos entrar agora. Aqui passando o QR Code. Autorizado! Que sol! E eu já tinha esquecido que Recife é quente pra c****** e a gente entrou agora. E nesse vlog aqui a gente vai fazer um passeio e relembrar uns momentos de alguns brinquedos. Vamos por aqui, Pauliana. Vamos fazer esse tour por aqui hoje. E eu já tô vendo que esse brinquedo aqui não tá funcionando agora. Eu acho que ele tá em manutenção. E ainda bem porque isso aqui molha o rabo. Só porque eu ia nele a primeira vez. Ah, tu ia ficar com a bunda molhada. Só quem vai aqui é criança, que adulto não vai. Criança. Ah, tudo bem. E eu também vou, que eu gosto. Aqui eu, Lidiane e Ana Clara. Todo mundo vem aqui e a gente ama. O brinquedo que a gente não vai, tá se aproximando ali, ó. A labirintite não permite. Tem labirintite, vai longe ali. Esse aqui também. Não, acho que eu vou deixar passar. Brinquedo que gira já não é de Deus. Olha, o trenzinho eu vou. Ah, eu vou no trenzinho também. Esse aqui também eu vou. Cadê a largata? A largata ali. Olha ali, ó. O trem fantasma, vamos. A gente vai no trem fantasma. Ah, não, criança. Sai da fila. Corre, Pauliana. Corre, guarda meu lugar. Aquilo não dá medo em nada e tu tá aí morrendo de medo. Meu Deus. Olha o brinquedo que ela quer ir. Um dragãozinho de criança. Pronta para a minhoca radical. É hoje que o celular vai voar. Adoro. 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 Ai, que emoção. Olha ali, já tô vendo aqui os núcleos desse ano. Ali tem um calabouço. Aqui tem alguma coisa. Ali tem um laboratório. Ali vai ser o palco. Olha o teto da mansão. Onde é que você tá vendo o cemitério? Ali, ó. E tá assim no... Ah, o cemitério. Tá colocando agora. É... Na realidade, eu acho que isso tá pronto, que o ensaio foi até de madrugada ontem. Então tá tudo montado, tá tudo de boa. Essa área vazia aqui, a noite vai tá lotada de gente correndo, ensandecida, gritando. Tipo eu, né? Tipo você. Se eu não sei se eu vou filmar ou se eu vou correr. E eu vou tá no meio. Outro brinquedo bem bacana, que eu gosto muito, é aquele dali. Deus me livre. Sério? Nossa, que paladar infantil para brinquedos. Vou no carro céu agora. Ó, esse brinquedo é maravilhoso. Olha a fila dele, só pra você saber o quanto legal ele é. É o samba, né? É aquele que a gente quebra os braços. Aqui é a mansão do terror, que eu gosto bastante. Eu vim mais na mansão do terror do que no próprio Miravilândia. Porque sempre que eu vim, eu vinha cinco, seis vezes nesse brinquedo aqui, porque eu sempre gostei. Deixa eu mostrar aqui. Amo, eu amo a decoração. Eu amo tudo. Eu gosto de tudo. Tudo é meu. Quero tudo pra mim. Olha, mas é bonito, né? Eu acho tão bonitinho. Deixa eu ver se tem alguém aqui dentro. É, vou sair de perto. Mas tá bem bacana, ó. Eu sempre gostei dessa decoração. Gosto de tudo. Quando eu comprar uma mansão, eu vou decorar dessa maneira. Brasil! Brasil, México, Argentina, Campo, tudo que é lugar. Eu gosto desse aqui. É um brinquedo que eu não entendo a ideia do bate-bate. Eu gosto de não bater. Big Space, meu amor. Pela fila, tô achando melhor a gente fome. Chegou a hora do Dogão. Meu Deus, que porrada ela deu da câmera. Chegou a hora do Dogão, porque a gente tá com fome, a gente é faminto. E a gente não pode comer, né? Não. Ela é nutricionista aqui, comendo cachorro-quente. Olha só a cara dela. Fake news. Fake news, nada. Vou filmar. Eu tô no refrigerante. Isso é dele. Eu vou comer bastante. Aham. Sei. A gente vai comer e vai continuar gravando aqui esse vlog. E acabamos de comer e vamos fazer um tourzinho, pra poder saber o que mais a gente vai brincar. Vai rolar aniversário do Brasil, ok? Sempre tem aniversário ali. E eu vou ficar ali pra ver se eu ganho um pedaço do Dogão. Eu também. Você tem no refrigerante. Aí agora a gente vai trocar também a camisa. Porque as pessoas que têm a pulseira VIP, elas recebem a camisa do parque. E esse brinquedo aqui eu queria ir. O Poneira tava lá de medo. Então eu não vou dar. Mas agora eu fiquei trawatizado com o tamanho da fila. Vai! Eee! Eeeee! Eee! Eeee! Eee! Meu Deus! Minhas pernas! Dois de paras! Ai, eu tô tonto! Eu vou botar o cachorro quente pra fora E aí, eu confesso que eu tô meio querendo colocar comida pra fora, viu? Ai, deixa eu sentar um pouquinho aqui Olha, eu acho que quando chega certa idade, sabe? Que você já tá com cabelo branco Eu acho que você fica meio não resistente a coisas que giram Eu não sei se eu fiquei tonto porque eu tava girando ou se eu fiquei tonto porque eu tava olhando pro celular Eu acho que eles estão todos porque eles estavam olhando pro celular, girando e comeu E temos a montanha-russa maravilhosa, Maravichelsis E temos o escorrigo Vocês já sabem, eu não vou, né? Olha, meu Deus! Tá perdendo a oportunidade de brincar no melhor de todos que é esse aqui Deus me fria! E aquele escorrego ali, eu também gosto O Leanna achou aqui o nome labirintite e já desistiu meu deus que tristeza a vida da criança então tu não vai nesse não então vamos partiu uma outra coisa que é maravilhoso eu fui tantas vezes nisso a minha vida toda vamos trocar a camisa então vamos lá atrás isso pode aquele ali eu fico meio tontinho também porque ele gira pra lá e depois ele gira ao contrário aí eu fico apavorado esse aqui é sem condições que esse aqui gira 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 até você virar um milkshake então vai estar rolando também não é bonitinho na decoração olha olha joga lixo para o treco do super mario e esse aqui não de jeito nem tem a lojinha que a gente vai fazer a troca da da camisa e a gente vai ver aqui coisinhas coisinhas necessaire pochetes poliana canetas não tá venda é só para que alguém quer comprar aí deixa eu ver o que tem mais aqui tem umas máscaras aqui uns rato uma coisa que os morcegos eu não sei se vocês estão conseguindo ver mas aí e agora a gente vai trocar camisa aqui olha que a camisa minha gente olha que legal gostei disso aí agora porque eu já saí do p é muito tempo agora tô usando um gê ou isso é m que é g olha e g de gatinho vou ficar um gato de baby look ela olha grande coisa olha pauliana compra sua fiara da faca de 5 reais e pra que tu vai esperar fechar é mais fácil comprar na cabeça e olha aí vamos nos fantasiar agora ai tu tem quantos anos em pra mim é pra bater a tá pensei que ia usar isso agora e tu ia me dar um pra usar também fiquei preocupado com a sua saúde mental agora de querer eu queria isso né não não ia tá querendo que tem a ideia remédios para labirintos e fazer parte do mal a tudo bem quando não fizer as unhas já dá pra comprar aqui sem levar isso olha ali diane tua solução ó saindo do nome aqui agora a gente vai catar para se cadastrar aqui para o wi-fi funcionar para poder a gente ficar mandando os arquivos aí não por isso mas é porque a gente mandando já os vídeos para o treco a gente não perde os vídeos de vista e se alguém assaltar o celular você vai ficar o que com os vídeos prontos e guardados e a gente fez esse turzão aqui pelos brinquedos para mostrar para vocês alguns estão em manutenção e outros a gente não foi porque pauliana está com labirintite e porque ele fica vomitando também não vou botar a culpa em alguém não vai ser em mim eu não fui porque ela está implorando para que eu não vá nos brinquedos para poder ela não ficar sozinha e eu não fui porque senão ele vai vomitar e eu não quero olha que fofura a não disse pra vocês ela é minha prima agora a gente vai trocar de camisa a gente vai agora botar a camisa da hora do terror que a gente já fez a troca a gente vai se preparar para gravar outro vlog e a gente vai sentar ali para fazer os arquivos para subir para a gente não perder nada aqui agora vamos ver em quanto tempo daniel troca a camisa vamos lá todo mundo entrou em cadê ele saiu eu sei chegou 17 18 19 20 21 22 23 saiu derrubando tudo isso é um dias atrás vou dar o foco no abdômen do ele errou a camisa ele vestiu a minha camisa não é isso acontece e cadê ele e quem 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 eu vesti a camisa errada tu disse que a tua tava dentro de uma saco e aí a destruiu-se alguma coisa assim caiu na a encolgação mas aí eu consegui é mais em um minuto não mais que isso foi mundo rouba não então tem que ir para o banheiro vai para o banheiro ato vai tirar aí de sutiã num parque não tem uma de criança troquei de roupa bolinha ainda não trocou porque ela tá aqui chorando porque a internet dela não pegou mas a minha pegou problema é o celular dela é quem manda ter iphone o seu jogo pega tudo e quem são vocês na fila do bate bate é aquele que já fica olhando qual carrinho que vai querer entrar você é daquela que vai em dupla eu não quero sozinho você já fica olhando para o carrinho está dando problema pra você não subir e você é a pessoa fica batendo um no outro internizando ou você é daquele que se livra porque eu não gosto de bater não eu gosto de me livrar das batidas abriu as porteiras abriu as porteiras e a gente vai entrar ai meu deus vamos procurar o carro que funciona corre garota que número é esse usem o cinto de segurança carela vai levar logo uma batida para respeitar e não parar na minha frente começa começa olha imagina tiver naquele carro que não funciona funciona e o povo só tá se batendo esse lugar nossa que acidente de trânsito morta olha aí me deixa garota e ela segue lá levando batida e o preso aqui olha ela é uma boa pilota eu te filmei não era pra tu também filmando também e eu altamente concentrado para não perder a concentração na pista que eu dirijo por mim pelos outros na vida real só por mim mas os outros conseguem fugir na vida real eu sou uma tragédia mas aqui no brinquedo eu super funciona agora a gente vai lá vai trocar de camisa que a gente vai entrar no clima da hora do terror e a gente vai visitar e a gente vai visitar lá o palco a gente vai subir para ver as coisas vou sair daqui assim ó é um medo desnecessário mesmo eu tento ser assaltado ali na rua mas do monstro não cheia de flatulência eita soa aqui minhas pernas vou andar de perna aberta agora como eu falei a gente vai gravar lá os bastidores depois a gente vai lá em cima mostrar os trecos lá e vai ter um vídeo também gravando abertura a nossa lotou então é isso minha gente o vídeo foi esse acabou o vídeo foi esse e até o próximo vídeo a gente vai ter um vídeo